Portanto, parte complicada agora, mas faz-se bem, faz-se muito bem. Poison arrows, não vou ter o suficiente, mas o que é que eu vou fazer, basicamente nesta parte existem dois gais, dois sentinelas, contudo, estes sentinelas são aqueles sentinelas normais com quem andei a lutar, mas em esteroides, porquê? São mais rápidos, têm o dobro da vida, não é o dobro, mas têm muito mais vida, mais 500 de vida e, ao mesmo tempo, também têm dois milagres, força e heal e é muito, 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 muito aborrecido. Já estou a gastar, já estou a gastar. Esqueço-me sempre. Portanto, basicamente não se vai mexer, eu só quero pôr envenenado. Ora aí está, vocês conseguem ver que ele está envenenado assim, por causa da névoa e agora vai este gajo. O que é que eu estou a fazer isto? tudo. Basicamente... Ah, e se calhar até ia buscar aquela coisa. Não vou, não vou. Vou mesmo lutar contra o Pikachu e o Snorlax agora. Ah, e vou falar com o Blacksmith. Ele pode me vender uma boa arma, um bom escudo. Eu acho que não tenho almas suficientes para isso. Eu devia ter mesmo poupado. Filha da mãe. Não, vou nivelar. Ai. Ai, eu preciso nivelar. Mas sim, este gajo é um amigo. For your weapons? Maybe. Agora eu podia pôr isto em Lightning ou esta, como Lightning, mas eu já tenho uma arma Lightning portanto não vou fazer isso. Mas é, já dá para ver o que é que eu posso fazer. Great Lord, Great Sword, Abyss Great Sword ou Great Sword of Artorias. Ou então Golem Axe. Eu não vou fazer isso, porque Golem Axe é uma bosta, comparado com o Butcher Knife. E Great Sword of Artorias, bem, eu não posso usar. Mas é, portos os itens, vamos ver o que é que eu... Oh, estou vendo isto. Don't fuck it. O gajo está vendo a cena de Giant, não importa. Uh, setas. Mas eu não tenho coisa. Se calhar comprava algumas Titanite Shards. Ah, e podemos comprar Twinkling Titanite deste gajo, o que é muito bom. Agora vou fazer o repair das minhas coisas. É possível que não vá poder... Yeah, devia agora pôr mais pontos no meu escudo. Já que estou nesta, não é? Ok, agora tenho 59 de... 58 aliás. De cena, é que eu estive. Os outros ainda estão a levar dano. Ah, não devem morrer agora, mas eu devo matá-los agora, por acaso. Não sei. Eles à partida não usam o heal, à partida. Não importa se usarem, se usarem, aí é que soliste o seu luto contra eles. Mas, fuck it. É, ainda estão a levar com dano. Aliás, devo conseguir lutar contra os gajos agora. Ah, eu não quero que eles se curem. Vou agora basicamente gastar as outras setas, as Feather Arrow. Para lhes fazer dano, para ver se eu os mato mais rápido. Porque eu também não quero esperar aqui meia hora. Ok, mais de uma e ele deve morrer. É que soliste. Eu não vou usar estas setas. Ora, aí está. Agora, o outro gajo. Como podem ver, recebemos também o dobro das almas. Não importa. Está quase a morrer. Ah, devia estar a ver se está na cabeça. Uh oh. Já não tenho mais setas. Usou uma poison. Não importa. E vamos lá. Estás morto, faggot. Ora, aí está. Agora, vou matar o... Nesse caso, devia abrir ali a porta. É fácil isso depois. Vou agora matar o... O paneleiro do arco. Sim, está aqui um camelo do arco. Ele acabou de se atirar. Filha da mãe. Vem aqui. Vem aqui. Ora, aí está. Portanto, tomar uma pressão. E vamos lá pedir a ajuda de... Do soler e, possivelmente, morrer. Se calhar vou fazer mais um pouco upgrade ao meu escudo, eu preciso mesmo de mais estabilidade para esta parte, porque basicamente o que é que eu vou fazer, vou lutar contra o Pikachu e o Snorlax, e o que é que eu gosto de fazer, ah está ali o gajo, esqueci-me que é ali o gajo, mas basicamente o que é que eu gosto de fazer, gosto de pedir a ajuda do, gosto de pedir a ajuda, eu nunca pedi a ajuda, mas o que é que eu gosto de fazer, gosto de matar primeiro o Snorlax e depois ir ao Pikachu, mas o problema é que ambos os dois ficam mais fortes quando um dos outros morre, e é uma seca do caralho, vocês depois vão ver, basicamente tipo cada um tem o seu poder, e depois quando um deles morre, o outro vai ganhar o poder dele, e tipo, noja. portanto vamos lá comprar, mais 4, e Reinforced Weapon, a este gajo, e vou pôr o 60, não é o que eu quero mesmo, mas vai ter de ser. I shall my friend, portanto vamos lá avançar, ai ai esqueci-me disto, esqueci-me totalmente, ingenuidade do jogo, sim, isto aconteceu, ai esqueci-me comecei a abrir, ai é para este lado, com licença, opa não, Hawk Ring, o que é que isto faz? Uh oh, ok, eu vou pensar que já estava preso, eu não, porque eu não sei se tenho sequer essas coisas, hum, tenho 10, mas basicamente o Hawk Ring, o que é que este anel faz? Isto anel, hum, basicamente, hum, faz com que tenhamos mais reinos na, peraí, hum, tinhamos mais reinos na, nos arcos, e hum, por acaso eu gosto muito, curto muito a história, basicamente este gajo era amigo de um dos cavaleiros, um dos 4 cavaleiros de Gwyn, que era o Goh, ou Goh agora, mas basicamente o Goh, hum, ele era um gigante que caçava dragões com o seu arco, e nós conseguimos vê-lo, por acaso neste jogo, no DLC de Artorias, hum, é muito engraçado, onde conhecemos basicamente 3 dos 4 cavaleiros, aliás, vamos lutar agora contra um deles, que é o Pikachu, mas pronto, aqui está o Sr. Soler, olá Soler, hum, agora estamos a esperar, hum, mas basicamente, conhecemos os 4 cavaleiros de Gwyn, não é só, e hum, os 4 cavaleiros de Gwyn são todos nos boys. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.